Uma apreensão de 2 mil comprimidos. Alguns têm o formato da cara do personagem de filmes O'Hulk. Essa carga veio pelos correios. O departamento especializado em narcóticos fez essa apreensão na última sexta-feira. Parte da droga estava escondida dentro de uma luminária para driblar a fiscalização. Os correios vêm aprimorando cada vez mais a sua forma de recolhimento e inspeção de correspondências com o intuito de evitar esse tipo de ação. A polícia descobriu a droga com Lucas Dias Miranda, de 28 anos. Ele tinha um esquema de aliciar pessoas para usar o nome delas como destinatário da encomenda nos correios. Ele encontrava alguns conhecidos, pedia para receberem a entorpecente, alegava a eles que eram roupas ou objetos para a loja que ele havia montado, que estava montando. E ele recolhia esse entorpecente no dia de chegar, tendo em vista que é SEDEX e ele tem o acompanhamento em tempo real da entrega do objeto. A prisão do Lucas aconteceu no bairro Jardim Colorado, em Vila Velha, no momento em que ele foi buscar 1.500 comprimidos. O preso revelou que estava para receber mais 500. Então, a polícia, nessa terça-feira, conseguiu apreender o restante da droga. Lucas já tem uma condenação por tráfico e agora vai responder mais uma vez pelo mesmo crime. O delegado conta que a droga veio do Paraná e de Santa Catarina. Essa seria a segunda remessa que Lucas recebe como intermediário. No ano de 2018 inteiro, foram apreendidos 1.100 comprimidos. Já neste ano, somente em janeiro e fevereiro, os policiais já apreenderam 4.300 comprimidos. Qualquer denúncia, que qualquer pessoa tenha informação acerca desse tipo de tráfico ou qualquer outra, a gente pede que informe a nós pelo Disque Denúncia ou pelo nosso canal direto aqui com o departamento.